Tem uma questão específica desse primeiro semestre, que foi muito ruim do SBT em termos de audiência. O Daniel Castro, no Notícias da TV, tinha noticiado alguns dias antes do Feltrin fazer esse balanço dos 20 anos do século e tinha feito uma comparação sobre o primeiro semestre com outros momentos idênticos do SBT. É o pior primeiro semestre do SBT desde 2014, esse atual. E aí hoje está ligado, em parte, também à falta de investimento em jornalismo. Quer dizer, no momento em que as pessoas precisam tanto de informação, o SBT não alterou significativamente a sua cobertura jornalística nesse período da quarentena. Manteve os seus programas atuais, não fez uma cobertura específica ou especial, forte, como Globo e Record fizeram e Band fez também. sobre o assunto. Então, o canal, nesse momento, acho que ele perdeu um pouco, perto também, um pouco de relevância. Ainda que o Silvio Santos sempre tenha dito que achava, nesse momento que está todo mundo mostrando uma mesma coisa, ele sempre achou que era importante o SBT mostrar uma coisa diferente. Isso aconteceu em vários momentos importantes nos últimos anos. Impeachment da Dilma, tentativa de impeachment do Temer. O SBT nunca mostrava, todas as emissoras mostrando uma coisa, ele continuava com a programação normal por achar que tinha que ter alguém mostrando alguma coisa diferente. Tem uma lógica nisso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que faz a emissora perder um pouco da sua importância diante dos espectadores. Acho que são dados que deveriam fazer o SBT refletir, pensar, e ter um planejamento olhando para frente sobre para onde ir, em que direção ir, porque claramente esses números mostram que está perdendo um lugar no mercado. Com certeza. E falando em mercado, eu fico muito curioso de saber essa evolução de audiência da Record não necessariamente se traduziu em faturamento de anunciantes além da igreja. A gente vê a programação dela, a maior parte do dia é aquele jornalismo popular, policialesco, do Balanço Geral, do Cidade Alerta, enfim, que dificilmente se converte em dinheiro. Ele chuta a audiência mais para o alto, mas ele não costuma ser sinônimo de bom dinheiro. Então, tem também um desafio aí da Record. Beleza, está tudo bem, porque tem o suporte da patrocinadora das madrugadas, tem a audiência boa, mas o que mais? A gente sabe que tem os produtos premium ali. Chamar de produto premium é sacanagem minha, mas a Fazenda, porra, super bem produzida, Power Couple, é incrível. Mas, ao mesmo tempo, acho que é uma grade também carente de outras possibilidades para os anunciantes.